Olá, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou falar um pouquinho para vocês de coisas que vocês podem fazer para não surtar durante essa quarentena, esse confinamento por causa do Covid-19. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da feias do canal que estão aparecendo aqui embaixo para vocês. E eu já estou aqui imerso nos gatos comunistas, né, Mujica está fazendo sua participação, Rosa Luxemburgo está aqui do meu lado, Olga e Gramsci estão ali dentro. E eu estou aqui dentro de casa, sozinho, em confinamento, em quarentena, já fiz minhas compras, já comprei tudo que eu precisava em farmácia, em coisa dos bichos, em supermercado, então eu tentei me abastecer sem exageros, com tudo aquilo que eu fosse precisar para mais ou menos, sei lá, um mês, um mês e meio, que é geralmente um período de compra bom, né, fazer com a tal da compra do mês, que a gente costuma fazer aqui no Brasil, é uma coisa meio brasileira isso, né, tem muito a ver com o período da inflação que a gente teve ali nos anos 80, anos 90. Então, eu já estou nesse processo também e vou confessar para vocês que, assim, eu não sofro muito porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa. Eu não tenho problema nenhum em ficar sozinho, eu gosto de ficar em casa, a companhia dos meus gatos é muito boa e, bom, no último caso a gente pode chamar os amigos para trocar uma ideia, né, no Instagram, no FaceTime, no Twitter, no WhatsApp, tem várias formas da gente poder quebrar esse isolamento, esse confinamento. Mas eu entendo que não é fácil, eu entendo que não é simples e tem muita gente que precisa desse contato social, tem muita gente que mora sozinha e sente muita falta de conversar tete a tete, né, de encostar nas pessoas, ter esse contato mais próximo. E mesmo pessoas que não têm esse costume, né, talvez comecem a se sentir um pouco assim. Eu acho que provavelmente eu mesmo vou sentir um pouco de falta, né, eu gosto de sair de casa, né, não sou um eremita também, né, um ermitão, na verdade, acho que eu confundi as coisas aí. Eu não sou essa pessoa que fica só dentro de casa, eu adoro ir ao cinema, eu gosto de sair para comer, eu gosto de encontrar meus amigos e sair para jogar e coisas afim. Mas não tem jeito, a gente está vivendo uma crise muito particular, é talvez uma das maiores crises, sei lá, é a maior crise do século, sem a menor dúvida. Eu acho, pelo menos na minha opinião, que essa crise é maior que 11 de setembro, eu acho que vai ser maior que a crise de 2008, não sei, não estou querendo ser alarmista, ficar, né, trazendo só notícias ruins, mas o impacto que ela gera, os efeitos dela têm sido muito mais, não sei, mais intensos, mexe muito mais no nosso cotidiano. Claro, né, em 2008 a gente teve um impacto econômico, uma crise financeira muito grande, que afetou diretamente a vida de muitas pessoas. Mas essa agora vai afetar econômica e financeiramente, mas vai afetar também a gente enquanto sociedade, né, enquanto uma comunidade, pessoas que têm capacidade de resolver coletivamente questões muito importantes. Então, é algo para se pensar mais para frente, né, das consequências da crise do Covid-19, de como isso vai impactar a ordem internacional, o sistema internacional, mas por enquanto eu quero falar para vocês dicas possíveis, né, de como a gente pode lidar com isso que não tem jeito. É uma imprevisibilidade, né, não tem o que fazer, tem que respeitar, tá, se a gente quiser de fato acabar com a disseminação do vírus aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, a receita é muito simples. Pode parecer que não, mas os países estão mostrando para a gente que a diminuição dos casos só vem com algum tipo de controle isolamento social efetivo, enorme e rígido. Não tem jeito. Não é para dar saídinha, não é para ver o colega, não é para ir ali rapidinho, não é para a piscina, não é para ir para a praia, não é para ir com os colegas para o sítio, não funciona assim, tá? Infelizmente, não é assim que funciona. Então, vamos torcer para a internet ficar muito boa, para a gente pelo menos poder ter algum tipo de contato, tá certo? Minha primeira dica diz respeito a uma certa neurose, um certo medo que está rolando entre as pessoas. Gente, calma, tá? Calma. Não é assim também. É para ficar atento? É. É para tomar os cuidados devidos? Sim. É para se proteger? Também. É para ficar de quarentena em casa? Sim. Isso significa que eu tenho que ficar totalmente surtado, com medo, totalmente atento a tudo o que acontece o tempo todo e achando que vai acontecer o fim do mundo? Não. Não é para chegar nesse ponto, tá? Nós temos problemas relacionados à questão política? Temos. Nós temos, infelizmente, um governo que aparentemente não é apto para enfrentar essa crise, mas pelo menos os governos estaduais têm se mostrado relativamente eficientes, né? Tentando, pelo menos, ser eficientes. Inclusive, isso está gerando crises políticas aí do próprio Witzel com o Dória e o Dória com o presidente Bolsonaro. O governo federal, infelizmente, não tem agido da forma como deveria desde o começo e, infelizmente, a crise vai agravar. Ou seja, a responsabilidade tem sido nossa e parte dessa responsabilidade tem a ver ficar em casa. Logo, não surte. Não comece a achar que é o fim do mundo, não comece a achar que tudo de mal vai acontecer, que as pessoas vão morrer e tudo mais. Vão acontecer fatalidades, é uma doença. Infelizmente, a gente tem que estar preparado para todos os cenários. Nesse caso, o que eu digo para vocês? Para evitar ficar entrando nessa vibração, nessa energia ruim, nessa coisa do medo, vamos tentar focar na gente, vamos tentar focar na nossa saúde mental. Então, a primeira questão é, não fique lendo notícias o dia inteiro. Escolhe um momento do dia, ou quando se acorda, ou no final da noite, ou nesses dois momentos, mas não fique o tempo todo alimentando esse medo, essa paranoia. E não fique o tempo todo discutindo isso com as pessoas. Eu sei que é difícil, eu faço isso eventualmente. Eu vejo que, na verdade, eu tenho tentado trazer informações relevantes fora das fake news, no meio das minhas redes sociais, especialmente quando aparece uma notícia boa, eu faço questão de compartilhar. Então, eu tenho focado mais na tentativa de compartilhar esses dados, no intuito de educar as pessoas, no sentido de que é necessário ficar em casa. Mas, assim, eu não estou surtado, não estou neurótico. Eu estou tranquilo, estou aqui na minha, estou fazendo a minha parte. E é isso que a gente tem que fazer. Então, essa primeira dica é, calma, respira e para de ficar neurótico com tanta notícia que a gente tem o tempo todo, especialmente pelas redes sociais. E cuidado, principalmente, com as fake news. Se você não sabe a fonte, se você não sabe de onde vem a informação, se vem por meio de corrente de WhatsApp, coisas afins, foge, tá? A mídia está fazendo um trabalho sensacional. A mídia é essa mesma que o governo tanto atacou, que o pessoal fica achando que não serve de nada. Ela está fazendo um trabalho muito bom. E os canais tradicionais de mídia estão fazendo um trabalho muito bom. Alguns podcasts também têm feito um trabalho excelente. Vou tentar depois pensar numa curadoria de canais e podcasts em lugares específicos para onde buscar informações sobre o Covid-19. Mas então, se você quer se atualizar, usa canais específicos. Canais bons, de mídia tradicional. É lá que você vai ter informação transparente. A segunda dica é, você precisa de uma rotina. Não tem jeito. Não dá para acordar e dormir em horários aleatórios, como se fosse férias. Não dá para comer qualquer coisa a qualquer momento. Não dá para ficar achando que é colônia de férias ou que você está em casa de boa só esperando passar. Até porque, olha, vamos ser sinceros, não vai passar logo, tá? A gente acha que, de acordo com as informações que têm sido divulgadas, e com a demora do governo em agir efetivamente, alguns meses vão ser necessários para a gente poder superar essa crise. Ou seja, a gente está falando de, se tudo der certo, junho, julho, a gente começar a acomodar e ficar estável para, quem sabe, tornar a nossa vida mais normal a partir do meio do segundo semestre que vem. Ou seja, é indeterminado. Não dá para saber exatamente quanto tempo a gente vai ficar em casa. Por isso, crie uma rotina. Tenta transformar a vida na sua casa dentro de um contexto, de uma rotina mais próxima possível daquilo que você fazia. Se você trabalha, horário de trabalho. Se você estuda, se você estudava, horários de estudo. Não tem como fugir disso. A gente precisa ocupar a nossa mente, o nosso tempo, com coisas relacionadas à nossa rotina. Isso é extremamente importante. Tenha um horário próximo de acordar e de dormir. Tenha um horário específico e um local específico para estudar e para trabalhar. Isso é muito importante. Ou seja, pega a ideia do home office, né? E realmente usa ela. Trabalho de casa. Tá bom, mas não é trabalho em qualquer lugar da sua casa. Você vai trabalhar de casa, num local específico, no office da sua casa, no escritório. Não tem um escritório. Ok. Pega uma mesa específica e fala essa mesa vai ser o meu local de trabalho. É aqui que eu vou estudar, é aqui que eu vou trabalhar. Não tem. Vai ser na minha cama. Beleza, mas vai ser nos tais horários. X, Y e Z. Tenta transformar tudo o que for possível dentro de um contexto de rotina. Tenta facilitar para que o seu cérebro, o seu corpo voltem a entender que é necessário se preparar para aquele momento, para essas situações. Ou seja, a gente tem que ter exatamente, então, de preferência um local, um horário e, se for possível, tenta acordar, fazer tudo aquilo que você fazia anteriormente. Toma seu banho, escova os dentes, fica arrumadinho, toma seu café da manhã e pronto, senta. Troca de roupa, tá? Não fica de pijama o dia inteiro. Tenta colocar uma roupinha que você usaria no dia a dia, tá? Não precisa, obviamente, ficar sujando roupa torto e direito. Até porque a gente espera que você tenha dispensado a sua diarista, a sua empregada doméstica, pessoas que trabalham na sua casa, porque também é a hora dessas pessoas se cuidarem, né? E, se for possível, que você continue pagando o que você pagava para elas, que é uma renda que elas não podem simplesmente ficar sem, tá? Isso está no nosso orçamento, mas não está no delas. Ficar sem essa renda. Se for possível, tenta continuar pagando essas pessoas. E não vai matar você fazer o seu almoço, não vai matar você tirar o lixo uma vez ou outra, não vai te matar passar o aspirador, tá? Tá tudo bem. Inclusive, ó, mais uma coisa boa. Faxina. Vai ser bom para você passar o tempo. Então, recapitulando. Tem horários de estudo, de acordar, de dormir, de trabalhar, de parar. Isso é importante. Faça intervalos para comer uma coisinha, para ler um pouquinho um livro. Se for possível, né? Claro, tem gente que vai trabalhar o tempo todo e tem uns horários específicos para isso. Mas se você faz o seu horário, faz com calma. Dá uma pausazinha, vai ler alguma coisa, vai ver um episódio de uma série, come alguma coisa, faz um almoço com calma. Não no lugar de preferência, tá? Onde você trabalha, onde você estuda. Tenta separar essas coisas para criar cômodos específicos para ser um lugar. Não, sai do escritório. Pronto, agora eu vou relaxar, agora eu vou descansar, colocar musiquinha. E é isso aí, tá certo? Terceira questão é, ocupe o seu tempo. Ah, tem muita gente falando, já estou no tédio, não aguento mais o que fazer. Gente, pelo amor de Deus, quatro, cinco dias só se passaram. Não é possível que você está já morrendo, você precisa sair para a rua. Ninguém é assim, tá? Para com isso. Tem certas coisas que são exageros também. Vamos colocar a mão na consciência e entender que os italianos, por exemplo, já estão no processo de quarentena há mais tempo que nós e não estão nessa reclamação toda. Porque eles entendem. Eles estão sendo racionais, eles estão sendo pragmáticos e estão tendo consciência coletiva. Não é a hora da gente ficar brincando de individualismo, de egoísmo. Não tem esse negócio. Ah, eu preciso sair, eu preciso sair. Não, você não precisa sair. Se você tiver tudo na sua casa, fica quietinho aí, tá? Vai ler um livro, vai meditar, vai aprender algum curso online, vai aprender alguma coisa nova, vai escutar música, vai deitar, vai relaxar, vai fazer yoga, vai fazer exercício físico. Ou seja, gente, tem coisa para fazer. Sabe aquilo na sua casa que você precisava mexer, que você não queria? Aquele quadro que estava torto, que você não tinha colocado no lugar ainda? Essa é a hora. Ah, eu precisava organizar minha pilha de livros, eu queria classificar, ótimo. Essa é a hora. Eu queria limpar todos os meus funkos, não tive tempo durante a semana. Nossa, nunca tive tempo para isso. Beleza, é agora. Ou então, dolce far niente. É hora de não fazer nada. Saiba aproveitar esse momento. Gente, pelo amor de Deus, sério que vocês não gostam de não fazer nada? Eu amo não fazer nada. Para mim, é das melhores coisas do mundo. Sentar ou deitar e simplesmente ficar olhando para o teto. Ah, meu Deus, como você é à toa e preguiçoso. Não, eu só sei e entendo que tem hora para tudo e que uma dessas horas deve ser para mim. E o que significa ter essa hora para mim? Fazer aquilo que eu gosto. Não fazer nada. Ler, que eu adoro. Jogar um Civilization, jogar videogame. Fazer isso. Assistir minhas séries estranhas, doidas, minhas reality show. Gente, tem tanto filme, tanta série, tanto documentário disponível, gratuito, por causa agora da quarentena, que assim, dá para ocupar seu tempo durante alguns meses, se você quiser. Ah, mas eu não aguento mais ficar sentado, deitado. Ótimo. E aí, então, você vai poder fazer o quê? Pega um livro. Ah, eu continuo sentado, deitado. Então, meu querido, faz o seguinte. É hora de levantar e usar os vídeos de YouTube que tem de exercício físico. Está cheio de canal, está cheio de perfil de Instagram, está cheio de gente legal oferecendo planos e aulas gratuitas de como se exercitar dentro de casa, inclusive em espaços pequenos. Pronto. Não quero ficar sentado, não quero ficar deitado. Fica em pé, ou então vai para o chão, vai fazer uns polichinelos, vai fazer agachamento, vai fazer o que você quiser. Tem muita coisa para fazer. Ou seja, faça exercício físico. Isso entra em uma das dicas também de não ficar à toa e de saber ocupar seu tempo. A gente não pode ficar parado. A gente tem que ocupar mentalmente, nossa cabeça e fisicamente. Uma pausa, porque está ocorrendo nesse momento, parece um panelaço. Deixa eu ver que horas são. Ah, está dando umas... Está dando uma noite e meia. Está dando um panelaço de novo, mais uma vez, contra o presidente Bolsonaro, em razão da sua incompetência, arrogância, incapacidade, portanto, despreparo em lidar com essa questão. Não vou entrar no mérito disso. Na live que nós fizemos, no último vídeo, que vocês podem assistir, está lá a nossa opinião sobre a questão de impeachment, sobre o que eu e o Fernando achamos da atual gestão do governo em relação à Covid-19. Vocês podem ver tudo lá. Eu tenho certeza que está muito claro o que a gente pensa sobre isso tudo. Voltando para cá, saúde mental, como eu falei para vocês, não entrar nessa loucura. Se possível... Para lá, isso vai rolar durante o vídeo, gente. Não tem jeito. Se você faz terapia, continue conversando com o seu terapeuta online. Se for uma terapeuta holística, continue conversando com a sua terapeuta holística. Psiquiatra, mesma coisa. Se você tem pessoas próximas que te ajudam, te auxiliam, porque você tem depressão, ansiedade, é hora de chamar esse grupo de apoio. É hora da gente não ficar sozinho. Vamos nos dar as mãos sem nos encostar. É isso que a gente tem que fazer nesse momento. Então, cuida da saúde mental e cuida da saúde física. Faz um exercíciozinho. Se você tem uma área no seu prédio que está vazia, que você vê que não tem ninguém, o que você pode fazer? Correr um pouquinho lá. Faz aquelas coisas rápidas de ir e voltar. Faz uns obstáculos. Dá para adaptar. Vamos usar a nossa mente, inclusive, para gerar coisas que podem nos ajudar nesse momento. Saúde física e saúde mental. Certo? E ocupar nosso tempo. Eu tenho certeza que vocês conseguem fazer isso muito bem. Especialmente porque as aulas estão voltando a ser online, vai ter muito conteúdo, muita coisa para ler e fazer. E para quem trabalha, bom, o trabalho vai continuar acontecendo dentro de casa. Você precisa criar meios para ocupar a sua mente e o seu tempo com outras coisas que não sejam correlatas ao seu trabalho. Para você também não ficar só dentro de casa e trabalhando. Aí não. A dica dos cursos online, inclusive, eu vou retomar num vídeo específico em que eu vou sugerir para vocês sites, links, onde vocês podem fazer cursos online muito gratuitos e alguns pagos, tá? Então, em breve, um vídeo sobre isso para vocês. Outra dica. Gente, tem que pegar sol. A vitamina D é extremamente importante. É bom para o sistema imunológico. Ajuda a gente com uma série de outros fatores. E vitamina D só vem, ou vem principalmente com sol. A não ser que você tome remédio. Mas vamos evitar remédio, né? Faz o seguinte. Gente, vai para a sacadinha se você tiver. Se não tiver, vê se no seu prédio tem um lugar onde bate um sol que você pode só ficar lá sentadinho assim, 20 minutos no dia. Tá ótimo. Tá? Se puder ficar um pouquinho mais, leva um livro, leva um fone, fica ouvindo uma musiquinha. Se você tem um Switch, um videogame, né? Por exemplo, daquele da Nintendo que é móvel, leva ele, fica lá jogando. Mas pega um solzinho. Aproveita e já pega uma corzinha. Até não tem jeito. Já ajuda, tá vendo? Vamos unir um útil ao agradável. Mas pega um solzinho. Pega uma vitamina D. Vai ser muito bom. Se hidrate, beba água, se alimente bem, não coma sua pocaria. Seu corpo precisa estar bem. Seu corpo e sua mente precisam estar juntos nesse processo. Então, junta isso tudo que isso vai dar condição para que a gente possa ficar um bom tempo, o tempo que for necessário, dentro de casa, em quarentena, mais tranquilos. Tá certo? Isso também vai passar. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. São coisas que eu estou levando para mim, que eu estou tentando falar para os meus amigos, que eu falo para as pessoas que estão me apoiando, que são do meu grupo de apoio. Tenho conversado muito com o meu pai, com a minha irmã, para a gente tentar se apoiar. Estou vendo como é que eles estão. Estou falando com o resto da família, sempre que possível, com os meus amigos. Porque eu quero que todo mundo fique bem. Meus alunos, meus colegas, eu quero que todo mundo fique bem, fique tranquilo. Eu quero que a gente passe por isso da melhor forma possível, da mais leve possível. A gente não precisa surtar. A gente não precisa ficar doido com isso. Não precisa vibrar no medo, no desespero, e achar que o mundo está perdido e coisas afins. Já aconteceram crises parecidas em outros momentos, só que hoje nós temos mais tecnologia, nós temos uma capacidade e recursos melhores para lidar com essas crises. A gente tem que acreditar, portanto, na ciência, acreditar na mídia transparente que está nos trazendo informações e nos ensinando como lidar com esse processo, junto dos cientistas, dos professores. Defender, mais uma vez, o Sistema Único de Saúde, o SUS. É de lá que vai vir muito do nosso apoio, do suporte necessário, não só para nós, que temos uma condição um pouco melhor, temos plano de saúde, por exemplo, conseguimos pagar para alguns serviços, mas principalmente para boa parte da população que não tem acesso a esses serviços privados e que precisa muito e que vai precisar bastante dos serviços públicos de saúde. É hora da gente apoiar e cobrar do governo, de todos os governos, uma ação enérgica, uma gestão eficiente, transparente e que defenda os nossos interesses, defenda a população mais pobre, defenda as minorias e especialmente os grupos marginalizados e os grupos que não têm sido levados em conta dentro desse processo. Tá certo? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, se vocês têm mais dicas para dar, coloca aí nos comentários desse vídeo, manda para a gente com a hashtag EDCC Responde, então deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, não esquece disso, nós vamos continuar falando mais do coronavírus, do Covid-19, mas vamos tentar falar isso de uma forma leve e tranquila, vamos dar dicas para vocês do que fazer nesse processo, como é que a gente pode interpretar isso dentro da lógica do sistema internacional, para que a gente possa também ir trocando uma ideia e para que vocês possam usar os seus vídeos como forma de ocupar o tempo de vocês. Tá certo? Então, valeu, espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto